A riqueza que vem do campo. O setor foi o responsável por puxar a recuperação da economia brasileira nos três primeiros meses deste ano em relação ao último trimestre do ano passado. O crescimento foi de 13,4% graças a uma safra recorde de grãos. É fácil de explicar. Primeiro que o agronegócio sempre é a parte da economia que mais tem crescido nos últimos anos. E o crescimento de 13,4% basicamente é a recuperação daquilo que nós perdemos no ano passado. Ao todo, o crescimento da economia no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos três meses de 2016 foi de 1%, o que representou uma produção superior a R$ 1,5 trilhão. Com o resultado deste primeiro trimestre, o PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país, saiu do vermelho dos últimos dois anos. Em termos técnicos, a recessão do passado já pode ser vista pelo retrovisor. Foi o que defendeu o governo depois do resultado divulgado pelo IBGE. Isso significa que o Brasil, de fato, retornou à rota de crescimento e já criou empregos no mês de abril, quer dizer, já depois, no início do segundo trimestre. Em resumo, o país está forte, o país está crescendo, o que mostra que nós estamos na direção certa. Mostra que nós podemos comemorar o fim da recessão, ainda não é uma taxa como tivemos no passado, mas já é uma subida da trajetória. Isso significa mais investimentos e mais investimentos significa mais empregos. Em nota, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o PIB desse primeiro trimestre se soma a outros números positivos, que mostram a recuperação econômica. Já nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o crescimento é uma conquista de todos os brasileiros e representa um renascimento da economia em bases sólidas e sustentáveis, sendo resultado de um ano de trabalho.